Me que é família, me que é família, daqui a falar pra vocês, o vosso boi Henrique Estresse pra mais um vídeo do nosso canal, pessoal músicos angolantes que foram comprados pelo MPLA músicos que foram comprados, músicos baju grandes cagão vou mostrar aqui pra vocês os vídeos, pessoal vamos ver, primeiro vamos ver o da beleza o que é um grande abajurador, talvez que nos mostre nos vídeos é papel, ou aquela, não sei se é uma cópia de um dinheiro falso, não sei, mas é um grande abajur esse homem jovens da minha geração jovens do meu tempo faço este vídeo de forma a apelar a necessidade de presionarmos a paz em Angola e na nossa amada Romanda democracia, sim democracia, sim vandalismo, não amigos vamos nos focar nas medidas de prevenção da Covid-19 protegem-se uns aos outros foi há bem pouco tempo que nós saímos de uma guerra foi há bem pouco tempo que nós rebocamos as paredes de muito carnaval bié uambo em consequência das guerras passadas não vamos fazer isso um 4 de fevereiro não vamos fazer isso em 1992 nós somos heróis somos dos países que conseguimos manter a paz até agora não é entre nós que vamos provocar mais uma guerra e o importante e o mais agravante não é só isso é que há jovens que não sabem a necessidade dos outros não sabem porque os outros estão a lutar ele segue porque o grupo porque há um grupo a vir em direção a ele e depois ele segue o mesmo grupo ele não sabe porque está a lutar ele não sabe porque está a discutir se todos nós discutirmos pela mesma causa vai ver que isso ou que alguma coisa vai ter resultado por isso, meus irmãos vamos preservar a paz eu vou repetir democracia, sim vandalismo, não esse é um grande abajulador um músico totalmente louco acho que ele está doente deve estar assim a fumar umas coisas pesadas e que tal lhe fazer falar à toa e vamos ver um outro músico que acho que o pessoal já conhece aqui é um músico está firme do que nós queremos fazer e ir para frente, para Angola, meu mano como é então? lendo essa manifestação tem ambulâncias na rua tem pessoas gravemente uma minha vizinha aqui no Cazenga morreu naquela manifestação meu mano mas não morreu porque estava doente não a ambulância estava levando ao hospital até quando isso vai acontecer até quando isso vai acontecer? acha mesmo que isso é bom isso é bom Fernando Mendes ou David Mendes assumiu as suas responsabilidades mas ninguém está a tirar pedra ninguém está a ameaçar eu dê a minha humilde opinião eu também tenho fome tudo no país também tem fome o negro 5 tem a dizer ou chora é assim fazer Angola não é partir por cima da Angola nós temos que ter consciência manos essa violência que estão vendo o país nós não queremos e muitos de vocês não sabem o que é que aconteceu no tempos passado a guerra aqui saiu sangue morreram nossos avós temos que ter nós não temos que ser pacíficos temos que ter mas calma como é manos você está a moralizar não mas manos nós estamos aqui para moralizar a sociedade toda e pedir a nossas famílias nossos irmãos que estão a se juntar nesse grupinho de manifesto mas é há kuduristas ligados a esta não há kudurista nisso não há kudurista nisso nós não estamos de acordo com essas manifestações nós se demarcamos de todas as situações que dizem que os kuduristas estão envolvidos apenas mas ele como cidadão ele como cidadão tem em dever moral com a sociedade por isso é que eles saíram a dar a sua voz porque esses são famosos que vivem no gueto moram no gueto e também tem fome porque tu está a sujar a classe dos kuduristas os kuduristas esquece que o kuduro está nisso o kuduro é o estilo mais pobre de África e nós conhecemos nós nesse momento não temos palco e nesse momento não estamos a levantar para manifestação não queremos se bajular como deve ser a manifestação kudurista pacificamente tem que ser pacificamente as pessoas têm que ter noção das suas próprias responsabilidades e o país é de todos nós Angola precisa de todos nós se queremos ter um bom músicos que nem sei se chamam de músico ou chamam de figuras do MPLA e tem aqui mais outro uma cantora vamos ver não vou vos mentir um conselho que eu vou vos dar não vale a pena só irem nessas manifestações porque não porque o governo porque não governo porque meu irmão nós mesmo é que somos falso porque até o que o governo já fez por nós nós dizemos nós estamos sempre a falar que o governo nunca fez isso é pra quê? Deus não gosta disso o tão partido que vocês estão aí a lutar e pra porque é porque é que tem que ser meu irmão quem te prova que eles são os fiéis de verdade? quem te prova? vamos continuar com o nosso partido que nos criou não vamos só se mentir deixem de manifestações isso não tá bom fiquem só nos vossos cantos nós temos os nossos dirigentes deixem os nossos dirigentes trabalhar deixem de estar a se mentir deixem de estar aí a lutar com as polícias bom querido os polícias também tem filhos tem as suas mulheres eu trabalho deles família é triste é de lamentar essa cantora até não sei se o nome dela é quem não sei até alguém me fala qual é o nome dessa cantora não sei como que ela se chama se vive aonde se tá mesmo em Angola não tá falando pra deixar os governadores essa tchau 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 tchau